Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, desculpa pelo eco que eu estou aqui na parte de cima da casa do Italac, galera E seguinte galera, esse vídeo aqui é só um aviso pra vocês, beleza? Desculpem se tá tremendo um pouquinho porque eu tô gravando sozinho Porque o senhor Italo está cagando isso, ele está cagando Enfim, tô aqui gravando um vídeo pra vocês só pra avisar que basicamente os horários dos vídeos Eu já concordei com o Italo que o quê? Os vídeos da casa vão sair às seis e meia, normal, pra vocês E tem mais um vídeo que eu falei pra vocês que eu ia gravar dois vídeos por dia E parece que alguém está descendo, não é mesmo? Parece que alguém está descendo, ou não É, alguém está descendo Como eu tava falando pra vocês Ah, tá nervoso Sem querer Mas enfim galera, como eu tava falando pra vocês Os vídeos que vão sair todo dia Vão ser as, 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 as Vão sair às duas horas da tarde, beleza? E os vídeos da casa com o horário de sempre, desde antigamente Que seriam basicamente às seis e meia Igual sai no Italo Então terminou de ver os vídeos da casa lá no canal do Italo Corre lá pro meu, que tem um outro tipo de visão Tá? A gente combinou isso Que cada um vai gravar a sua visão Tipo, ele vai estar lá dentro da casa No salão E eu vou descer lá na mata, por exemplo Então tipo, os vídeos da casa vão começar a ser assim Porque tipo, não compensa A gente, nós dois Basicamente gravando o mesmo lugar Então tipo, cada um vai conseguir pegar uma coisa diferente Então tipo, os vídeos vão ficar muito melhor assim Beleza? Então eu conto com o apoio de vocês, galera Conto com o apoio de vocês E tem um cara rotando, mano Ele é muito porco, galera Vocês não tem noção como o Italo é Mas enfim, galera Basicamente é isso o vídeo, tá? Tem vídeo novo No canal do Italo, né? Aquelas trolladinhas legais Como sempre E não esqueçam, galera Deixa o like Se inscreve no canal Estamos chegando a logo Cem mil inscritos Isso tá ajudando bastante Tô muito ansioso Pra que cheguem logo E deixa o like, comenta Compartilha pra geral Que isso ajuda bastante O meu canal a crescer, beleza? O canal do Italo tá ali na descrição também Da Lara também E basicamente é isso Muito obrigado Valeu e falou